Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News e eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui e vamos começar a edição de hoje falando sobre as meninas do 5050 que fará parte aí da programação de Barbie The Album, a trilha sonora oficial do próximo filme da Barbie. A trilha sonora será produzida aí pelo hitmake Mark Lonson, outros artistas incluem como Ava Max, Dua Lipa, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, The Kid, Laroi e entre outros. Pelo jeito o álbum da trilha vai ser boa, hein? Eu gostei aí dos cantores selecionados aí para fazer parte do álbum. Enquanto uns faz trilha, outros faz um lanchinho por aí. As meninas do New Jeans farão uma campanha para uma promoção do cardápio de chicken do McDonald's e começará aí na Coreia do Sul em 1º de junho, antes de seguir aí para as Filipinas, Tailândia, Indonésia, Brunei, Malásia, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Vietnã. O novo item de menu também será lançado aí na Coreia do Sul. E após chegar na Netflix, o drama Black Knight foi alvo de acusações de plágio. Devido ao destaque que a produção recebeu, alguns espectadores apontaram semelhanças da história com a do jogo de Death Stranding, lançado em 2019. Os produtores do drama negaram aí as acusações e eles lembraram que o Black Knight foi produzido baseado no webtor homônimo de Lyon, que começou a ser lançado em 2016. Sendo assim, o lançamento foi 3 anos antes do jogo. Portanto, os produtores aí negaram que tenha plagiado. Alguns fãs do Enaype decidiram aí se envolver em protestos em massa contra a agência Biolapse Leib, exigindo aí que a coreografia da última faixa título do grupo, o BMI, fosse alterada. Os membros do Enaype são vistos interagindo com dançarinas mascaradas durante a coreografia como você vê aí na imagem. Isso foi o suficiente para fazer com que alguns fãs surtassem e fossem fazer protestos aí em massa na frente da agência. O protesto diz que os meninos do grupo têm média aí de 19 anos, incluindo membros que ainda são menores de idade, portanto sendo ainda muito cedo em suas carreiras para fazer coreografias que parecem antigas e sugestivas, diz o manifesto liderado aí pelo fã-clube do grupo. Resumindo, o protesto é porque eles estão dançando com mulheres, simples assim, e as fãs ficaram com ciúmes. Aí resolveram fazer o protesto e é como se elas dissessem que eles podem se esfregar em homens, mas em mulheres não. É tanto que um dos fãs disseram, abre aspas, por que os fãs pagariam para assistir seus ídolos dançando com mulheres no palco? Fecha aspas. Tô curioso aí pra saber qual é a sua opinião sobre isso. E a Karina do Aispa chamou a atenção aí dos fãs e entusiastas da moda com sua aparição aí deslubrante no Festival de Cinema de Cannes na França. Ela estava usando aí um colar de rubelita e diamante no tapete vermelho do festival. O colar apresenta uma rubelita em forma de pera de 123,24 quilates e já tinha sido usada aí pela Rihanna. Os fãs apontam que a idol que já tinha usado um colar caro no mundo K-pop foi aí a Joy do Red Velvet. Agora Karina bateu o recorde da Joy ao usar essa rubelita avaliada em 1,2 milhão de dólares. E essa aqui é até o Jungkook do BTS riu. Os fãs apontam que o idol se parece aí com uma mulher chamada Hirai Saia. Ele chegou a comentar em sua última live esse episódio que tinha visto aí semelhanças com a esposa do Tim Hong-Tek. Aí o idol chegou até a reconhecer que os dois se parecem. Parece a irmã gêmea dele perdida, né? E os fãs apontam que a Big Hit desrespeita aí o Jimmy e o Suga do BTS. A Yvesse Magazine, um componente da plataforma Yvesse de propriedade da Hybe Corporation, lançou aí um artigo apresentando Morgan Whaley. Morgan é um artista em que se envolveu em calúnias raciais por desrespeitar os protocolos da Covid e se envolver em vários escândalos controversos. A Yvesse Magazine, no entanto, referiu-se a esse período como um período difícil e destacou como a música de Morgan encontrou a maior audiência entre aqueles cansados da cultura do cancelamento. Outras críticas surgiram quando o artigo parecia minar as conquistas dos artistas coreanos, que continuamente enfrentam aí preconceitos raciais na indústria musical dos Estados Unidos. A revista escreveu, abre aspas, No entanto, nem mesmo eles conseguiram atrapalhar o sucesso imparável do síngulo principal do álbum. Apesar de sofrer racismo e contratempos da indústria, Jimmy alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 com uma música coreana sem apoio do rádio. No entanto, a revista descreveu essa conquista importante como um sucesso parcial. Da mesma forma, a Goose D, cujas vendas de pré-encomendas foram removidas pela Billboard de forma controversa, foi comparada com a posição de Morgan nas paradas. É digno de nota que a Goose D foi o primeiro ato asiático da história a conquistar o primeiro lugar na parada de álbuns de rap da Billboard. Quando o Like Crazy do Jimmy alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, a revista, em vez de reconhecer o Jimmy como o primeiro e único solista coreano a chegar no topo da parada, comentou sobre a necessidade de esperar e ver a taxa de queda na próxima semana. Bom, realmente aí, enquanto os artistas asiáticos continuam lutando contra a discriminação racial e a sabotagem profissional da indústria americana, sua gravadora doméstica, que deveria ostensivamente defender sua causa, parece aí contribuir para minimizar suas conquistas arduamente conquistadas. Mas enfim, e aí, o que você acha? Acha que a Hybe realmente desrespeita o Jimmy e o Suga? Essa matéria você encontra ela completa em nosso site, além de outras notícias também. É só acessar aí, fmkpopheats.com. Você já sabe, né? Se inscreva aí em nosso canal, curta aí o nosso vídeo. Eu sou o Ricardo, é sempre uma honra ter você por aqui e a gente se vê!